Meus amigos, estamos de volta a mais um episódio do nosso podcast diário de segunda a sexta, meio-dia, aqui pelo YouTube, também pelo Facebook. Nosso Instagram também, siga lá, arroba caiquimarquês, que tem sempre um corte lá pra você ver, assim, uma parte bacana da entrevista, com o link pra você ver a entrevista inteira. E assina o canal aí, você que tá no YouTube, já assina o canal aqui, ativa o sininho aí pra você receber as notificações, sempre que tiver uma entrevista nova. O Facebook também assina aí a nossa página, segue aí a nossa página. E estamos aqui direto do Coworking Gramado, que fica no finalzinho da rua São Pedro, São Pedro 1450, Coworking Gramado aqui, com várias salas pra você alugar. Você pode alugar por uma hora, você pode alugar por um dia inteiro, por uma semana, por um mês, você que sabe. Tem salas de todos os tamanhos, pra você e mais um, pra você e mais 30 pessoas, todos os tipos de necessidade o Coworking Gramado atende. É só você acessar aí o Instagram deles, CW Gramado, tem lá todas as informações, entre em contato aqui com a FAB, ela vai te explicar, te falar contigo aí, tudo sobre o Coworking Gramado, ok? Meu convidado de hoje é o ex-secretário de saúde, ex-vereador, presidente do PSD de Gramado, João Teixeira. João, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, vamos bater um papo aqui, falar sobre sua nova atividade empresarial e que agora também decidiu colocar o nome à disposição como pré-candidato a vereador. Vou falar de tudo isso aí hoje aqui no podcast. João, obrigado mais uma vez. Bom, a gente conversou várias vezes já, você tá à frente aí de uma empresa de colchões, Arca Max. Arca Max. Arca Max, né, fazendo aqui o merchan aí, gratuito. Mas são colchões muito bons aqui que eu já tive lá, realmente, top de linha. Você tinha me dito, não, eu não quero mais saber de política, eu vou só ajudar, vou ficar nos bastidores. Aí, se filiou no, deixou o MDB, se filiou no PSD, aí virou presidente do PSD. E eu te disse lá atrás, João, tenho certeza que você vai ser pré-candidato a vereador. E aí, agora veio a notícia. Como é que foi isso, João? Como é que foi essa decisão? Era uma coisa que você já pensava e tava aguardando o momento certo por estratégia política? Como é que foi? Bom, Kaique, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo e com teus centenas e centenas de ouvintes e seguidores, né? Também esse espaço aqui, muito bonito aqui, eu conheci o espaço aqui do Coorque Gramado, que tem bela estrutura e cada vez mais é necessário ter esses espaços hoje. É verdade. É, porque o metro quadrado e gramado, para construir, para comprar, para alugar, ele é muito alto, muito caro. Isso. Então, esses espaços, realmente, eles vêm, vêm para ficar e está de parabéns aqui pela estrutura. Bom, falando da questão da política, né, Kaique? Porque, cara, a gente nunca, as pessoas sempre dizem, né, você nunca, nunca consegue afirmar com certeza depois que você experimenta da tal da água, né, da água. E sempre falam que a política é uma cachaça, né, então, depois que você tomou o golezinho dela, você não consegue mais se afastar. E a decisão, a princípio, era realmente eu ficar mais nos bastidores, né. Tanto que eu deixei de concorrer em 2020, mas naquele período foi para ficar à frente da Secretaria de Saúde, porque foi uma decisão assim difícil que eu tomei. Lembro que o médico comentei contigo. Não, e aliás, foi uma decisão nobríssima, né. Você estava com a eleição ganha naquela época e, devido à pandemia, você sair ali no meio daquela catástrofe ia ser muito ruim. Eu passei uma semana, assim, sem comer, praticamente, sem dormir, para tomar da decisão, porque o partido queria... Ah, outra vez ou agora? Lá em 2020. Ah, tá. Porque o partido queria que eu me afastasse, né. E assim como tu falou, eu acreditava que eu não poderia me afastar, principalmente da Secretaria que mais teria impacto, que era da saúde. Então, tomei a decisão de não concorrer e depois acabei me afastando. Eu voltei, em 2022, a participar um pouco mais na época que fui convidado a apoiar, na época, então, o pré-candidato a deputado federal Antônio Weck, de Novo Hamburgo, um advogado de sucesso, que lá ele fez o papel inverso que a maioria das pessoas faz na política. Ele, depois de totalmente estabilizado financeiramente, né, de ter tido muito sucesso na sua carreira advocatícia, o Zé era professor também em várias faculdades da região dos Sinos, ele resolve contribuir na política. E no primeiro contato que eu tive com ele, eu me identifiquei muito com ele pela forma que ele se colocava no intuito de ajudar, de lutar por igualdade. Eu lembro que eu fui no, ele tinha um prédio de, acho que o secretário dele era 16 andares lá em Novo Hamburgo. Então, assim, um cara totalmente estruturado que gostaria de dar o retorno que a vida proporcionou para ele, né, fazer através da política e poder ajudar as pessoas. Infelizmente, duas semanas antes da eleição, venha a falecer num acidente trágico lá em Soleuporto. E ali, novamente, repensei. Poxa vida, né, tu viu? A pessoa, a gente faz você repensar no seu dia a dia as decisões. E ali, naquele período, nós brotou a semente da criação do PSD em Gramado, justamente com o Cid Silveira, que o Cid, ele era um dos coordenadores da campanha do Antônio Weck, do E depois houve uma conversa com o Darlene e se decidiu, né, então, de formar o PSD Gramado. Nós começamos a trabalhar, mas realmente nunca passava pela minha cabeça, e é verdade isso, eu reafirmo, não é, como tu falou, brincando comigo antes, em off, não é charme, não, mas é verdade, a ideia realmente era trabalhar para o partido, mas que outras pessoas concorressem, né, deixar outras pessoas também de ter a oportunidade de contribuir com o Gramado, né. desde concorrendo a vereadora, quem sabe mesmo a majoritária. Mas aí as coisas vão acontecendo, né, e fatos vão acontecendo e você vai repensando o seu dia a dia, vai repensando as suas decisões. E agora foi, semana passada, realmente tomei a decisão, né, depois de conversar muito com a minha família, primeiramente, né, porque você não tem, você não tem como sair, sair para fora, para novas frentes, se no teu chão, se na tua estrutura familiar de casa, tu não está bem. Sim, verdade. Em qualquer coisa. Então, ali, realmente, depois, bastante conversar, a família, a princípio, não gostaria mais que me envolvesse com política, que teria dado já a minha cota de contribuição, mas aí, sentindo, porque as pessoas começam, as pessoas começam a querer a tua volta, né. E, graças a Deus, eu acho, né, que aí, que é, nesse breve tempo que eu tive de política, né, de dois mandatos, então, acho que, acredito que eu que deixamos, né, um trabalho, um legado, uma imagem, realmente, no sentido de sempre procurar fazer o melhor a todos, sem olhar quem, né. A gente sabe que, às vezes, a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, ou de fazer tudo que a pessoa merecesse receber, porque existem limitações de forma, né, de entregar isso, principalmente no setor público, né, que é mais difícil ainda, que é muito engessado. E aí, foi acontecendo isso, na semana passada, a gente dei meu sim para o partido, né, então, e estamos aí como pré-candidato agora. E o partido já definiu a sua nominata de vereador, já estão, já está fechado os dez nomes? Não, ainda não, o partido ainda, o partido hoje, o PSD Gramado, ele tem mais nomes do que vagas, né, que querem concorrer, né, então, aí vai ser feito esse trabalho ainda. Existe o prazo legal, né, das convenções, que é de... Alguns nomes surgiram aí e não está certo ainda. Não, eu posso falar só pelo meu, né, eu falo pelo meu nome hoje, sim, né. Ah, mas você, como presidente do partido, tem reuniões lá, você sabe. Não, mas é que quando não se está ainda formado, né, não está, assim, formalizado realmente a nominata completa, a gente tomou por decisão de não sair nada, né, de falar de nomes, porque estaria sendo antiético com os demais, então... Todos os nomes que estão saindo aí é especulação, então. Tem essa população, né, eu tenho uma funcionária, que é uma servidora pública, que é a Karina, lá da Varza, que ela se licenciou para concorrer, então ela também, posso falar para ela oficialmente que ela está com pré-candidata, né, temos também o Beto Brisa, que já colocou, eu falo que já colocou, já colocou nas suas redes sociais que está com pré-candidata. Os demais, realmente, eu... Nomes como Jorge Drum, Espetáculo, Mila Fischi... Toda especulação. Nenhum colocou o nome ainda. Então, assim, isso aí vai, quando for, realmente, houver a reunião para acerto e formalizar os dez nomes... Você já tem data à convenção de vocês? Não, não tem ainda, não tem ainda. Não tem? Não tem ainda. Acho que deve ser em final de julho. Final desse mês. É, fim de julho deve ser ainda, a gente não marcou, mas deve ser fim de julho para que possa também dar tempo tranquilo da formalização de todos os processos, né, documentação. Quanto antes estiver pronto, melhor, né? E o partido já está fechado com o pré-candidato à reeleição do prefeito Nestor Tessor? O partido, através da sua comissão provisória, já tomou a decisão por apoio à reeleição do prefeito Nestor e do Silui. Você falou no início da entrevista que a política é uma cachaça. Depois que você entra, é difícil você sair. Por que isso, hein, João? Por que as pessoas têm essa coisa com a política? Pois é, sabe que eu, a gente, eu era uma pessoa que, ouvindo isso, disse, não, mas não é assim porque, né, eu estava meio que decidido a não concorrer mais, né, ficar realmente ajudando da forma que poderia, mas sem estar envolvido, assim, completamente na política. Mas aí, muitas vezes, é um conjunto de situações, né? Eu sempre tenho comigo, né, Kaique, que é melhor a pessoa sentir que as pessoas querem que tu esteja do que tu querer estar por si só. Acho que eu me fiz entender, né? Ser candidato a si mesmo. Isso. Então, resumindo, melhor o cara ser, né, candidato a dizer sim, né, nesse momento ser pré-candidato a dizer sim, né, pela vontade das pessoas que enxergam em ti, né? O representante, a gente que pode, né, estar, assim, lutando pelos anseios, do que a pessoa realmente queria ser por ela mesma. Então, isso é uma coisa que toca muito a gente, né? Quando as pessoas começam a dizer, olha, você não pode ficar fora, você não pode ficar, né, você tem muito a contribuir ainda com a nossa cidade, aquele senso de responsabilidade, aí, aquele senso de responsabilidade que a gente acaba tendo. Por quê? Porque, assim, o falar é fácil. Falar, jogar palavras ao vento, dizer, ah, faria sim, faria... Mas tenta transformar as palavras em ações. Aí tu começa a ver que não é assim pra você fazer muitas vezes, né? Eu estive quatro anos como vereador eleito, como oposição, depois eu tive... Como vereador eleito e aí trabalhei como secretário, então, junto à situação... Aí você vê as dificuldades, né? Porque, às vezes, o poder público acaba colocando. A pessoa que trabalha no setor privado, você toma a decisão, agora, aqui, vamos lá, a partir desse momento, vai começar a implementar as ações. No setor público, não. Tem todo um processo de geração de projeto, de licitação, que isso acaba levando muito tempo até você conseguir implementar aquilo, que no setor privado é de um dia para o outro, vamos supor assim, talvez nem tanto, mas dessa forma. Então, é isso que acaba acontecendo. E eu ressalto a questão da... A gente, às vezes, é desafiado por essa questão da... Se eu me afasto da política por completo, e naquele momento eu estou dizendo pra mim mesmo, olha, tu não pode ficar mais opinando muito sobre situações, não tem o direito de cobrar, né? Por quê? Porque você não... Não está participando. Não está participando. Tu não te colocou como uma possibilidade para fazer algo diferente. Tu não te colocou. Então, assim, nesse sentido que a gente acaba sendo desafiado, de novo, né? Por essa questão, assim, dentro do trabalho ético, da responsabilidade que a gente tem para com as pessoas, para com a comunidade que a gente está inserida, para com a nossa gramado, de que forma a gente pode ajudar. Então, é nesse sentido que eu acabo repensando, muitas vezes, decisões praticamente já tomadas, né? E voltando a colocar o seu nome como pré-candidato. Falando agora na questão privada. O João Teixeira passou esse período aí na iniciativa privada. Você está aí à frente da CarMax. E como é que foi para você sair, depois de ter ficado tanto tempo na política, de repente, estar aí à frente da iniciativa privada, estar aí lidando com o mercado? Como é que foi esse período para você? E você voltando para a política, caso seja bem sucedido na eleição, vai conseguir conciliar ou não? Vai se dedicar só à política? Como é que vai ser isso? Bom, isso também sempre é uma preocupação que eu tive, né? Porque tanto que eu tive que conversar. Uma empresa que eu estou trabalhando hoje, né? E aproveitando... Sempre tem essa oportunidade... Fica à vontade. Sempre tem essa oportunidade aí que está sendo colocada aqui, né? Aproveitando esses segundos aqui, que são preciosos, que... Então eu estou na parte comercial, né? Numa empresa... Uma fábrica de colchões aqui de Gramado, produzidos aqui em Gramado, Mato Queimado, com uma ótima qualidade, com a colocação do... Tudo tem de melhor de ponta em colchões. Hoje é feito aqui. E é uma área que me chamou a atenção, porque a mente que tocava é uma área nova, né? Mas é dentro daquilo que a gente sempre trabalhou, na parte de gestão, de administração. Então eu não tenho problema de trabalhar nisso, porque é uma área também que eu me identifico nessa parte administrativa, né? Eu gosto de trabalhar nessa parte administrativa e fui convidado então para também fazer parte da área comercial e a gente está nesse projeto trabalhando. A ideia é permanecer também conciliando, se possível, dentro com as atividades do setor privado, né? Já conversei então com a direção da empresa. A ideia é conciliar. Isso, a ideia é conciliar. Mas sempre deixando também, deixei bem claro a disposição do diretor nessa situação. Se vê que em algum momento, aqui um pouquinho, começa a atrapalhar, né? A atividade, porque hoje a atividade política, ela demanda de muita atenção, ela demanda você estar presente nos mais variados pontos da cidade, demanda você estar participando de várias reuniões por dia, não é por semana, por dia, né? Claro que se você estiver como vereador, você tem o assessor, que também pode te representar, mas realmente ele demanda uma presença. Mas como eu trabalho na parte comercial, como estamos aqui agora, onde está o João Teixeira, também está o João Teixeira da parte comercial da Carmax Colchões, né? Então, na verdade, hoje tudo é relacionamento. Então, eu acredito que a gente possa conciliar, mas também foi deixado à disposição do diretor, então, que se porventura, em dado momento, talvez estiver atrapalhando em alguma situação, que a gente senta para conversar e como duas pessoas adultas, a gente entra em acordo. O João Teixeira continuou na choco? e eu estou ainda trabalhando, prestando serviço na choco, né? Prestando serviço, porque é um setor também com bastante dificuldades, né? Como está essa crise aí? Com essa questão toda aí, né? Nós estamos numa briga, por exemplo, uma briga com o Estado para ver se a gente consegue obter algum benefício fiscal pela questão do nosso chocolate ser artesanal. Então, nós estamos brigando, mas aí pega, nesse momento que o governo, o governador quis aprovar o aumento de ICMS, não conseguiu, de ter cortado praticamente quase todos os subsídios que tinha nos produtos alimentícios, e o chocolate, ele é considerado produto alimentício, então, daqui um pouquinho, se perdeu isso. Aí nós estamos negociando uma redução do ICMS, meio que foi aprovado, tinha que ter uma aprovação nacional de todas as secretarias de fazenda do país, houve essa aprovação, e está essa parte agora tramitando, com tudo que está acontecendo aqui, eu acho que com falta de recurso, acaba não acontecendo, as empresas com dificuldades, todas as empresas, as empresas com dificuldades, porque é sabedora a questão da, tem empresas fechando lojas, porque o aluguel é altíssimo, o aluguel de gramado, como eu falei, o metro quadrado não é fácil, aí você imagina uma cidade hoje que baixou a frequência, agora está voltando, desde julho, graças a Deus, está voltando o movimento turístico da cidade, mas passou praticamente mais sem movimento, junho praticamente quase o mês inteiro, só o final de semana, e como é que você faz para pagar as contas que elas continuam as mesmas? Então, houve demissões no setor, como todos os setores houveram demissões. tem número de demissão do setor? Tinha chegado em perto de 500 colaboradores só no setor chocolateiro. Então, isso é a realidade, é a nossa realidade, então a gente está lutando, as empresas, cada um trabalhando da sua forma de poder entregar um chocolate de qualidade, o cacau subindo absurdamente, a matéria-prima, a maior matéria-prima do chocolate que é o cacau subindo absurdamente, que você não consegue repassar para o teu produto final porque senão já é um produto caro e vai carecer mais ainda, então realmente é um setor que passa por dificuldades, mas, falando aqui do nosso setor de gramado, é um setor muito criativo que busca de algumas formas entregar um produto diferenciado e assim a gente está nessa batalha, empresas investidas em franquias, outras trabalhando mais aqui na parte da cidade mesmo, outras abrindo franquias, quem tem uma estrutura melhor já pensando em abrir franquias, tem que se buscar alternativas, nos momentos de crise que muitas vezes o arrojo tem que fazer parte das decisões de cada empreendedor e não é também diferente na parte do chocolate. O que o João Teixeira aprendeu como secretário de saúde em plena pandemia? Você estava à frente de uma pasta que era assim fundamental, ela era a coroa naquele momento, você era mais importante que um prefeito, você era secretário de saúde, como é que foi isso para você? Foi um momento de bastante desafio, eu lembro muito bem, a gente chamou uma reunião, uma mesa que tem essa tua aqui, que é a mesa que eu tinha na minha sala, ia chamar médico, enfermeiro, pessoal responsável pela vigilância epidemiológica, tínhamos também gente ligada ao planejamento, arquiteto, engenheiro, de que forma nós nos preparar para o que viria a acontecer, porque na verdade tudo era, a gente não sabia o que nós esperava, a gente não sabia, por exemplo, nós tínhamos notícias lá de alguns países que estavam saindo caminhões de caixões, por exemplo, e se vier acontecer em nossa cidade isso, não é muito bem que nós fomos para esse programado um dia, um dia tem hoje assim meio frio lá, se houvesse a necessidade de nós, por exemplo, transformar aquele espaço num hospital de campanha. Veja bem que chegou a ser discutido isso, foi, a gente vê que na cabeça da gente, por quê? porque você não sabe, você está num mundo de incertezas, neste meio tempo vamos fazendo aquilo que se pode fazer de forma urgente, que foi o quê? Estar muito alinhado com o hospital, em melhorar a estrutura, buscamos novos leitos do TI COVID, então assim, tudo foi feito de uma forma emergencial, mas com a estrutura que o município, Cascateria de Saúde, através também do prefeito e vice, trabalhava justamente com a gestão, com a direção do hospital, as implementações necessárias, elas conseguiram fazer de uma forma imediata. Lembra, muitas vezes também, que nós tínhamos que abrir, por exemplo, nós tínhamos que abrir 24 horas, pós-saúde, lá na semana, nós tínhamos que contratar mais colaboradores da área de saúde, não tinha, e eles também estavam ficando doentes, eles também tinham, pela idade, alguns eram de risco, também tinham para preservar a sua saúde. E aí, também uma participação juntamente com o Ministério Público, o entendimento deles, do processo de contratação, o alinhamento, reuniões com eles, reuniões através do Ministério Público, por exemplo, nós conseguimos fazer com que os escritórios que têm os maiores planos de saúde de Gramado, na época, Onimed e Círculo, e eles começassem a trabalhar também 24 horas por dia, 7 dias por semana, foi um trabalho das criterias de saúde, juntamente com o Ministério Público, por quê? Porque cada noite fazia só parte, porque se não, deixasse, sobrecarregassem o setor público, ia faltar espaço, ia faltar mãos, ia faltar profissionais. Então, a lição fica aqui. Na vida da gente, os desafios sempre vão estar presentes e constantes. Muitas vezes a gente não estaria preparado para isso. Não estaria preparado, mas se você dividir, dividir as tarefas, as funções, daqui um pouquinho colocar numa mesa, o que nós vamos fazer? Sempre colocando o nós na frente do eu. Nós como equipe, nós como escritaria, nós como um governo, nós como uma sociedade, nós como uma comunidade, as coisas acontecem porque tem muita gente, muitas pessoas para ajudar. Ela só tem que ter oportunidade de se poder se manifestar, de poder conversar, de poder colocar suas ideias dessa forma que as coisas acontecem. Então, eu acho que fica isso. Nas dificuldades, também a pessoa cresce. Cresce como um ser humano, cresce como pai de família, cresce como gestor, desde que você queira realmente fazer o bem, atingir a todos de alguma forma, mas, cara, distribuindo, compartilhando as ideias, as atividades, tirando o seu ombro todo o peso, mas dividindo. As pessoas também têm sentidos desafiados. quem está junto contigo, Kaique, quem está junto, quem está dividindo aquela tarefa, aquele momento, elas têm que se sentir valorizadas e poder se sentir importantes no processo. Isso vai fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais natural e mais emergencial quando realmente for algo assim que demanda uma decisão e uma tomada de ação de uma forma premente. João, você esteve lá na administração, você fez parte do Executivo, você estava à frente da Secretaria de Saúde. Então, nada melhor do que eu pedir a sua opinião, saber como é que você vê a compra do hospital pela Prefeitura. Tu acha que foi uma coisa boa? Eu sempre fui favorável que o município comprasse. Nós, na época, nós discutimos isso internamente dentro de um grupo de pessoas ali, mas, praticamente, sempre foi o voto vencido nesse sentido. É compreensível também quem acha que não, porque a Secretaria de Saúde, um hospital, nunca tem limite de colocar dinheiro, porque sempre vai ter demandas. As demandas são sempre maiores que as condições que você tem para suportar as demandas. mas eu era, defendia que fosse comprado, ou na época, desapropriado, e com o tempo se buscasse uma empresa séria, idônea, não tantas que apareceram naquele tempo que eu estava à frente da Secretaria de Saúde, uma empresa séria, idônea, que já tem, faça gestão de hospital e que quisesse vir para fazer a gestão do hospital de Gramado. Mas hoje é a Prefeitura que está gerindo, você acha que isso é uma coisa boa? Mas a Prefeitura com certeza ela vai, ela ainda está sob intervenção, ela vai, desculpa, ela vai, com certeza, deve já estar procurando uma empresa também para fazer a gestão, uma pessoa que tem o SEBAS, que possa fazer a questão da filantropia, normalmente são empresas que tem assim algum vindo, talvez religioso. Você acha que a própria Prefeitura administrar não é bom? Não, não pode, ela deverá estar contratando alguma empresa para fazer a gestão, vai contratar a empresa X, a empresa X vai fazer a gestão, o município vai continuar aportando recursos mensais daqueles serviços que são contratados para complementar o que o SUS oferece, a SUS aporta de dinheiro, e é isso, com certeza tem que ter sim uma empresa que faça a gestão do hospital. Conversei então com o ex-secretário de saúde, ex-vereador, presidente do PSD Gramado e pré-candidato a vereador João Teixeira. Obrigado, João. Obrigado, Caí, pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, o tempo passa, estamos vendo aí, já está passando os 20 minutos. Já é mais de meia hora de conversa. Mas quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas, contigo, especialmente, que a gente sempre tem uma boa relação nesse tempo todo que está aí. Quanto tempo está em Gramado já? Dez anos. Dez anos, então, praticamente, quase dez anos, então, e é isso, porque a gente tem que ter sempre muito cuidado, Caí, com as atitudes, todo mundo tem que ter cuidado com as atitudes, tudo se conciliar com a fala, porque falar é fácil, fazer simplesmente é mais difícil. Mas a gente que tem essa relação, meio que formadora de opinião, então a gente tem que ter um pouco de cuidado de conciliar isso, porque as pessoas não veem se espelham, as pessoas se espelham umas nas outras, de querer entregar aquilo que a pessoa espera que seja entregado. e eu encerro, quero encerrar a entrevista, se possível, dizendo uma frase que eu até procurei para escrever aí, semanalmente eu mando as minhas mensagens, semanalmente eu mando uma mensagem positiva toda segunda-feira para algumas pessoas, que é para aquela pessoa começar, começar diferente a semana, repensando um pouco o seu dia a dia, e na segunda de manhã é o que eu recebo de feedback das pessoas, dizendo, como essa tua mensagem caiu como uma luma para mim, e há uma frase que ligada um pouco com a questão da política, que provérbios 16, capítulo 16, versículo 8, fala que é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. E na mensagem de hoje, duas frases que eu quero deixar para compartilhar com vocês. Se a gente não mudar o que está fazendo hoje, todos os seus amanhãs, serão como ontem. E quem não luta pela vida que quer, terá que aceitar a vida que vier. Obrigado, tem muita oportunidade, um forte abraço, uma semana abençoada a todos. Para todos nós. Amanhã a gente está de volta, então, com mais um Gramado Talks, meio-dia. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.